A 35ª Sessão Ordinária de 2015 aqui na Câmara Municipal de Jaú tem início previsto para as 4 da tarde desta segunda-feira, dia 28 de setembro. No expediente, 22 requerimentos, 14 indicações e 7 processos objetos de deliberação que entram para tramitar na casa. Nós teremos também uma moção de aplausos e congratulações e dois projetos de lei que serão votados pelos vereadores, um em primeira discussão e um outro em segunda discussão. Além disso, como se trata da última Sessão Ordinária do mês, nós teremos a Tribuna Cidadã, um espaço para que o cidadão que se cadastrou previamente, fez um pedido prévio na Secretaria da Câmara Municipal, possa se manifestar ali da tribuna. Nós teremos duas participações, conforme prevê o próprio Regimento Interno, Milton Gomes é um dos participantes e o outro, o senhor Luiz Carlos Costa Conte. Portanto, duas pessoas farão uso da tribuna cidadã nesta próxima segunda-feira. Bom, com relação à ordem do dia, dois projetos de lei que serão votados, um deles, em segunda discussão, concede bolsas de estudo aos servidores públicos do Legislativo. Servidores efetivos, que sejam concursados. Essa bolsa é referente a 50% do valor da mensalidade e vem em forma de ressarcimento ao servidor. O projeto vem para a segunda discussão já emendado, vem com duas emendas, aprovadas mesmo com alguns votos contrários na última Sessão da Câmara Municipal. Essas emendas dizem respeito principalmente aos casos de cancelamento, o servidor que desiste do curso ou o servidor que deixa de trabalhar na Câmara Municipal. Enfim, dá algumas regras para a concessão de bolsas de estudo. Esse projeto de lei é de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. O outro projeto de lei, esse votado em primeira discussão, é um projeto de lei complementar de autoria do Executivo e altera um outro projeto de lei, aliás, uma lei de 2013. Foi uma lei que, na verdade, reestruturou administrativamente a Prefeitura Municipal de Jaú. Essa alteração proposta agora, a partir desse projeto apresentado, que será votado pelos vereadores, ela regulamenta o repasse de honorários aos procuradores-gerais do município. Aos advogados, na verdade, que defendem os interesses da Prefeitura Municipal de Jaú. Nós teremos também uma moção de aplausos e congratulações, será lida, apreciada e já votada pelos vereadores, de autoria do vereador José Fernando Barbieri. É uma moção de aplausos e congratulações ao senhor Luiz Alberto Sorani, extensiva a Sérgio Lucchini, pela segunda edição do livro Um Diário de Bordo. É um livro lançado em 2010 e agora, em 2015, a segunda edição. Bom, nós teremos aí sete processos, objetos e deliberação, como eu disse. Um deles, dos vereadores Charles Sanjiorgi Sartori e Paulo César Gambarini. É um projeto de lei complementar, complementa uma lei do Executivo deste ano mesmo. Eles incluem um artigo, na verdade, nessa lei municipal. O artigo diz respeito à obrigatoriedade da existência de elevador em prédios com dois andares ou mais. Esse projeto passa a tramitar, portanto, a partir de agora. Um outro projeto, também do vereador Charles Sanjiorgi Sartori, atribui uma denominação à Clínica Móvel Veterinária, que deve passar a funcionar nos próximos dias. O nome, de acordo com o projeto, deve ser o doutor Roberto Carlos Tomazini. Um projeto de lei do vereador Ronaldo Formigão, institui o certificado de cidadão ecologicamente correto aqui no município de Jaú. É um certificado que seria concedido às pessoas que tivessem plantado ao menos uma árvore aqui na cidade. Dois projetos do vereador Carlos Alberto Lampião Magon, um deles assegura a publicidade das informações referentes a contratos de locação assinados pela Prefeitura Municipal de Jaú. O outro projeto dispõe sobre a concessão de um dia de folga no ano para as servidoras públicas municipais, para que elas possam fazer exames preventivos na área da saúde, como a prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero. Também um projeto de lei que entra para tramitar do vereador João Carlos de Lourenço atribui a denominação de Denise Aparecida de Oliveira Silva ao prédio do PAS do bairro Vila Nova. Fica ali na Avenida Zezinho Magalhães. E, por fim, um projeto de resolução da mesa diretora da Câmara Municipal que cria o Parlamento Jovem Jaúense e da outras providências. Tem por finalidade possibilitar aos alunos de escolas públicas e particulares do município a vivência do processo democrático mediante participação em uma jornada parlamentar aqui na Câmara Municipal. Como eu disse, nós teremos a Tribuna Cidadã com duas participações, Milton Gomes e Luiz Carlos Costa César Conte. Duas participações, portanto, estão previstas. A 35ª sessão ordinária deve começar por volta das 4 horas da tarde. Um pouco antes, 3h20, 3h30, a gente entra ao vivo com a prévia da sessão mais detalhada para você aí de casa. A TV Câmara é o canal de Jaú, sempre trabalhando com transparência para você.